O que é que os filhos fazem com a gente? Tem vezes assim que tipo Um dos nossos bebês Ultimamente tá passando por uma fase Muito chata Que eu não consigo nem colocar em palavras Acho que por conta da gravidez Quer ficar em cima de mim o tempo inteiro Chora 80% do dia É bem cansativo E aí quando o dia acaba Eu coloco essa criança amada Muito amada por mim no berço Eu vou pra sala E o Rafael, a gente sempre tem Após eles dormem, cada um coloca um no quarto A gente vai pra sala e tem nosso encontro O momento que a gente olha no outro A gente lembra o cheiro do outro Lembra né, enfim Que a gente ainda é um casal casado Aí eu sento assim E tem vezes que eu choro assim Eu falo, eu não aguento mais Muito chato, esse bebê tá muito chato Tá sendo muito difícil e tal Aí beleza, desabafo, choro e tal A gente janta Aí eu vou pro quarto, eu ligo o abajur E fico olhando esse bebê dormir Porque é a coisa mais linda do mundo Tipo, eu falo, meu Deus É doido Ai que vontade Dá vontade de acordar Só pra eu vir chorar de novo Fica tão lindo chorando olhando pra mim Então assim, a gente passa muita vergonha Na maternidade Porque é muito contraditório Exatamente como sua irmã agiu Tipo, você dá umas surtadonas É Mas ao mesmo tempo É uma coisa maravilhosa Assim Ai, sei lá Eu vejo ela mamando assim no peito Aí colocando a mãozinha assim Ai, meu Deus Aquele cheiro Ai, que delícia Mas aí, de repente É muito maravilhoso Onde a gente tava lá no interior São duas horas e meia, mais ou menos Até São Paulo Ela assim Humana A Antonella veio chorando o caminho inteiro Ela, você tem noção Que é uma criança Eu acredito Chorar duas horas e meia No seu ouvido Ai, eu falei Olha Não Porque não quer Não, por enquanto não é Não, não tem que comer com isso Então é uma coisa de cada vez Mas assim Então é um desafio Mas é muito amor E é isso, né Eu acho que essa é a beleza Por exemplo, hoje a minha mãe Hoje a minha mãe olha pra gente e fala assim Ai, valeu a pena Ai, família grande Valeu a pena Então são fases Sim É isso Vai passar O chororô vai passar E depois o que vai ficar São as histórias A alegria O propósito A família unida Então vale muito a pena Eu tenho vontade também De ter uma família grande Com certeza Eu acho que as pessoas A gente acaba pensando Muito a curto prazo, né Até quando eu gravidei o Isaac Eu fiquei muito assustada O Rafa toda hora falava assim Nena, pensa a longo prazo Não pensa agora Não pensa em um, dois anos Um, dois anos não é a longo prazo É curto prazo Um, dois anos sem dormir Sem, enfim Se cuidar direito Sem ter uma rotina Né, de vida Onde você consegue Ser você Assim, mais Esquece Pensa daqui Dez anos Assim Que as crianças Vão estar tudo com Dez anos de idade Tudo com a idade próxima Tudo amigo Ai, que delícia Eles vão ter a mesma Turma de amigos Imagina nossa casa Cheia de criança Depois cheia de adolescente Depois cheia de neto Pensa a longo prazo Eu vejo assim Que muitas pessoas Lógico que não é uma crítica Quem escolhe ter um filho só Ou não ter filhos Deus tem uma história Pra cada um Mas muitas vezes Eu vejo pessoas Tomando decisões De não querer ter mais filhos Lá no auge Do cansaço Da maternidade E a gente A gente esquece Tipo Hoje em dia Por exemplo Eu falo pro Rafa Eu queria parar No terceiro Tá bom Mas o Rafael fala Nena, pensa a longo prazo Eu falo Hum, mais uma A gente dá quatro Então assim Mas eu penso Não penso em quatro nenéns Gritando na minha orelha Eu penso em Quatro crianças Depois adolescentes Depois adultos Então quando a gente Pensa a longo prazo A gente consegue Eu acho que Associnar melhor Assim, sabe Menos com a emoção Porque realmente Parece muito interminável Assim Hoje quando eu olho Eu chacoalhando A cena Isso tem, sei lá Seis meses no máximo Até menos Seis meses atrás Eu tava chacoalhando A Sarah Samara no meu colo Com o sentimento De tipo Meu Deus Acaba logo E já acabou Entendeu E não vai Eles nunca mais Me chacoalhando Nunca mais Mas eu penso Meu Deus A Sarah nunca mais Vai dormir Chacoalhando no meu colo Foi só aquele pequeno Seis meses Diante de uma vida De 60 anos No mínimo Vamos supor Assim É muito pouco Caraca É muito lindo Você falar isso Então enfim Muito bom Muito encorajador Muito encorajador mesmo É É E assim Uma coisa que eu ia falar A melhor coisa é ter irmão Não existe nada melhor Do que ter irmão Não Não existe Assim A minha irmã mais velha A que acabou de ter neném Ela me ensinou Muitas coisas Eu vivi coisas incríveis A do meio Que é um ano Diferença de mim A gente brigava muito Nossa Pouquinho Muito Um ano e cinco meses A Jennifer Beijo, mana Nossa Ai Tipo eu Tipo o Isaac A Sarah e o Samão Um ano e quatro meses Vocês brigavam muito Nossa A gente brigava muito A gente brigava muito Real Ai meu Deus Mas assim Hoje Tipo assim Ela é minha melhor amiga Da vida inteira Ela sabe tudo Ela me conhece melhor que eu Ter irmão É alguém que te conhece Mais que você Que acompanha as suas fases Que conhecem os seus namorados Que assim Então por exemplo No final de semana agora A gente vai viajar juntas Então a gente teve uma fase Que legal Vocês são fases gêmeas Quase É tipo isso Mas nós somos muito diferentes também Mas ao mesmo tempo Ela me complementa Tipo Ela é muito mais organizada Mais de execução Eu sou mais da criação E aí veio o Samuel Que é tipo Alegria Então assim Ter irmãos Pra quem tem Eu falo mãe Obrigada Por ter passado tudo isso Que a gente tá falando Porque tipo Você é muito maravilhoso Quando chega todo mundo Lá no interior Cada um uma história Pra contar Às vezes a gente briga Claro Ah vá Não sei o que Normal Mas assim Eu não saberia Eu não sei como seria Minha vida sem eles Então quem tá ouvindo Esse podcast Seja encorajado Pela vida da Fernanda Pela vida da minha mãe Que abriu mão Desses primeiros anos Mais difíceis Por uma vida Por uma história É o nosso legado Né Fê O legado que a gente deixa São os nossos filhos Ai nossos filhos Eu falo como se Mas é isso aí Já vai falando mesmo Entendeu Ô Fê E tem um momento No podcast Não e Só pra falar uma coisinha As pessoas falam muito Essa questão financeira Né Tipo Nossa mas como ter tantos filhos É muito caro E tal E Antes da Sábio Samuel Nascer Eu e o Rafael A gente tava passando Por um tempo financeiro Muito ruim Há muitos anos A gente era missionário Então Quem é missionário sabe Né Bem complicado A gente dependia De apoio missionário Enfim Era muito difícil E de repente Como eu decidi Escrever o livro Antes da Sábio Samuel Nascer E eu lancei o livro Em março Achando que eu ia vender Sei lá 200 livros Que já ia ajudar Já a gente Com alguma coisa Nos próximos meses E em abril Eles nasceram E de março a abril Venderam vários livros Enfim né Foi algo muito bom E mudou a nossa vida É tipo assim É um divisor de águas A gente antes dos livros Glória a Deus E a nossa vida hoje Eu vivendo como escritora Hoje a gente vive disso Dos meus livros Então E eu não fiz com o objetivo Financeiro Né Da gente ter uma vida Próspera financeira Mas eu sinto que Deus preparou isso Porque ele sabia Que a gente precisava Hoje a quantidade de gás Que a gente tem Realmente é muito maior Com a Sara e o Samuel Enfim Com a vida que a gente leva Mas Deus Ele supriu isso Amém E com a chegada do Isaac Agora é mais E eu sei que Deus Vai continuar suprindo Entendeu Com certeza Essa questão A gente fica com medo Do financeiro Do futuro Como se o futuro Fosse ser o que Tá acontecendo hoje No presente Lá atrás Quando o Rafael A gente vivia de apoio Missionário E realmente A gente não sobrava Dois reais No final do mês Eu pensava Nossa Não tem como ter três filhos Não tinha realmente Como naquela situação Estar com três nenéns Mas quando a gente confia Num Deus Que provê tudo Aquilo que a gente precisa Né A gente Perde esse medo Né Eu falo Eu vou dar esse passo Né Deus Ele é Ele que gerou a vida Ele que vai sustentar Né Ele cuida dos pássaros Ele sabe de cada folha Que cai Então ele Também sabe aquilo Que a gente precisa Então a gente não precisa Ter esse medo Até mesmo com essa questão Financeira Muita gente Até eu li um livro Sobre o casamento O significado Do casamento Do Tim Keller E ele fala Que tem uma pesquisa Que foi comprovado Que pessoas casadas São mais prósperas Do que pessoas solteiras Então a gente Precisa acreditar Que E conforme a gente vai Tendo um filho Deus vai suprir Não que a gente Que a gente quer ser rico Não é milionário Nada disso Mas que Deus vai suprir A necessidade De todos os nossos filhos Amém Muito bom Fê Amém Muito incrível esse trecho Não esquece de assistir O episódio completo Que está sensacional E o link está aqui Aqui embaixo Na descrição Para você assistir E gente Todo esse bate-papo Foi sobre o livro Da Fernanda As primeiras quatro estações E eu amei É um livro super fácil De ler Se você é mãe Fica tranquila Que você vai conseguir ler Enquanto seu filho Está brincando Porque é super leve Super divertido Assim é lindo Super gostoso De ler E grifar Eu amei E a Thomas Nelson Deu de presente Para você Exclusivamente Do Positivamente 20% de desconto Então o link Está aqui embaixo E o cupom Também está aqui embaixo Jessi20 Aproveita lá E o cupom